Olá, graças a Deus, que a bondade do Senhor nos alcance, que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Terça-feira, antecipamos a nossa life devido ao nosso compromisso que teremos amanhã à noite aqui no Belém, do Pará, e para que todos pudessem desfrutar da palavra do Senhor, nós não hesitamos em fazer esse culto nesta noite. Certo de que Deus tem algo a falar contigo, algo a falar comigo, e quero que você fique bem atento àquilo que Deus vai revelar à nossa vida. Uma palavra curta, talvez não, mas uma palavra tremenda que o Senhor tem falado ao meu coração. É uma revelação recebida hoje pela manhã. No culto de Santa Ceia, tivemos um belo culto de Santa Ceia, hoje pela manhã, na convenção, para os pastores, foi uma manifestação tremenda do Senhor, e nós ficamos impactados com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Eu não sei aqueles que lá estavam, cada um pode dizer por si mesmo, mas eu, por quanto perdurou aquele culto, eu servi a ceia, quando o pastor José Huerto Júnior me entregou uma bandeja do cálice para que eu distribuísse no meio do povo, eu estava chorando, já estava em lágrimas, e distribuindo a Santa Ceia pela manhã, mas escorrendo lágrimas pelos meus olhos, pelo meu rosto, tamanha forte presença de Deus, falando com a minha vida. E muitas das vezes, nós sentimos a presença de Deus, num culto, num louvor que ouvimos, numa mensagem, e muitas das vezes não é apenas porque estamos emotivamente fracos, abalados, ou porque a música é bonita, não. Tem duas maneiras que, três caminhos que lhe faz chorar, derramar lágrimas, ter sentimentos de angústia, a lágrimas, diante do Senhor, num culto, no momento em que você está só para Ele. Ou é o seu emocional abatido, você está sofrendo com algum problema. Então, aquela mensagem, ou aquele hino, tocou muito o seu emocional, e você chorou. A outra razão, é porque você está sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo está te constrangendo. A glória do Pai está manifestando em sua vida. Então, você chora. Você não consegue guardar, segurar as lágrimas, tamanho, a manifestação da presença de Deus na sua vida. E a terceira razão, é quando Deus, ainda, por misericórdia, está alertando a sua vida por causa de um pecado. É quando Deus quer te mostrar, através do constrangimento, da tristeza, da reflexão naquele momento, o quanto você está longe da salvação. Então, Ele te faz, Ele te leva a chorar. A mensagem, o louvor, te faz chorar. Então, nem sempre quando a gente chora porque ouve um hino, porque ouve uma mensagem, porque está lendo a Bíblia, é uma presença de Deus manifestando, e às vezes as pessoas dizem assim, olha, Deus ontem manifestou no meu quarto, foi maravilhoso, Deus me ama. Não, Ele ama de verdade. Lógico que ama. Mas essa manifestação pode ser uma manifestação que Deus está tão irado, Deus está gemendo através do Espírito Santo pela sua vida, e não querendo que você perca a salvação, não querendo que você vá pela porta larga, Ele leva você às lágrimas. Aquilo é uma forma de levar você a um arrependimento. Então, ao mesmo tempo que é bênção, porque Deus ainda está preocupado contigo, pode ser algo terrível, algo muito perigoso, porque Deus está falando, está movendo a sua vida para um arrependimento, e você se acostumou, sem uma percepção, a chorar em alguns momentos que você está envolvido com as coisas de Deus. Então, nesta manhã, quando manifestou essa presença de Deus na minha vida, de uma forma muito grande, eu só conseguia chorar com o meu lenço, e chorava, e sentia uma presença maravilhosa, mas uma presença que me constrangia. Então, eu tenho certeza que nesta manhã, primeiro Deus manifestava em mim o seu amor, manifestava em mim o seu desejo de me usar, manifestava em mim que eu era o escolhido, ao mesmo tempo que eu preciso melhorar, ao mesmo tempo que ele dizia que eu preciso melhorar, que eu preciso buscá-lo mais, que eu preciso estar vigiando, estar em alerta. Então, o Espírito Santo traz esse discernimento. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço por saber que eu sou um escolhido, que essa presença foi maravilhosa, ao mesmo tempo é um alerta na minha vida. Tem que ter cuidado. É aquilo que a gente tem dito nos últimos cursos, primeiro Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, vigi para que não caia. Então, meus amados irmãos, naquele momento em que ali eu estava, Deus me levou a um texto. E esse texto eu quero compartilhar com vocês. É um texto bem claro, bem simples, que está no livro de Mateus, Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 22, quando diz, nem todos o que me diz, Senhor, se eu vou no 21 primeiro, nem todos o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? milagres? Verso 23, então, lhes direi abertamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Olha que profundo que Deus vai falar, um texto parece simples, olha como profundo Deus vai falar na sua vida. Deus falou muito comigo nesta manhã. Jesus, no verso 23, disse, e eu direi, e eu lhes direi, é uma afirmativa de Jesus, que já sabia, séculos à frente, alguns, algumas centenas de anos à frente, ele já sabia, pela sua preessência, que muitas das pessoas que um dia estiveram aparentemente com ele, ele já sabia que iria dizê-los apartai-vos de mim. Deus conhece o seu hoje, Deus conhece o seu ontem, e Deus conhece o seu amanhã. Você imagine que Jesus ainda não havia ido à cruz. A consciência plena de Cristo era que já estava determinado pelo Pai, revelado a ele pelo Espírito, como homem ainda na terra, que ele teria na glória, no dia do juízo final. Muitas pessoas que, embora pensavam servi-lo, Jesus teria muitas que ouviriam dos seus lábios dizendo apartai-vos de mim. É como se você tivesse alguém que você ama tanto e você soubesse a hora exatamente que esta pessoa vai morrer. e você começa a sofrer por ela. Você ama alguém tanto, vou colocar por outro ângulo, você ama alguém tanto demasiadamente e você já sabe, você percebe que esta amizade vai acabar, você tem a certeza, algo te diz que este casamento vai terminar, que este relacionamento não vai adiante. Algo que você, alguém que você ama, mas a há situações que vem envolvendo o seu relacionamento que já está te dizendo, não há outro sentimento dentro de você, isso vai acabar. Então vem a depressão, vem a tristeza, angústia, porque eu não acredito que todas as pessoas que divorciam, divorciam sorrindo. Há muitos que se alegram na separação, mas a grande maioria sofre. e existe dois tipos de separação, tanto para homem como para mulher. Há mulheres que oram para que o marido não saia de casa. Há homens que oram para que a mulher não saia de casa. Mas há mulheres que oram para que o homem que está com ela hoje saia de casa. E há homens que estão orando para que a esposa, a mulher que está com ele saia da vida dele. Esses dois extremos. Alguém chorando para que o relacionamento não acabe e alguém chorando porque o relacionamento perdura e o desejo dessa pessoa é que essa pessoa saia da sua vida. Então você imagina Jesus, ele já sabia, pessoas que ele ama, porque o pai amou o mundo inteiro, de tal forma a criação, de tal forma que deu o seu filho por amor. E Jesus, o amor no pai estava nele, e o amor dele estava no pai. Jesus fez por amor. Na cruz ele relata ao pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus era puro amor, embora um amor justo, um amor que pegou nas suas mãos chibata e para limpar aquele templo, jogou as bancas das pessoas com chicote na mão, mas era puro amor, aquilo não era ódio, aquilo não era raiva, aquilo não era rejeitando aquelas pessoas, mas rejeitando o pecado, as atitudes dela. Nem sempre quando alguém parece falar duro contigo, se é pelo espírito, é para te machucar, não, é para mudar a tua vida. é o que diz Hebreus capítulo de número 12, verso 11, a correção no primeiro momento, ela não traz alegria, não, ela não traz alegria, mas ela traz fruto de justiça à frente, diz assim, Hebreus 12, 11, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo e de alegria, diz a palavra, mas de tristeza, contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitado, olha que maravilha, então, Jesus era por amor e Ele é amor, mas esse amor no Senhor nos trata de maneiras divinas que nos machucam, que nos traz tristeza, lágrimas, perdas, pessoas que perdem a saúde, perdem membros, perdem toda a sua vida, perdem sonhos, perdem casamento, perdem filhos, perdem entes queridos, tragicamente, perdem autoestima, pessoas ficam parcialmente inválidas, totalmente inválidas, e muitas das vezes é a disciplina do Senhor, Ele permite, já contei para os irmãos quantas vezes eu fui no Sara Kubitschek, que é uma das, que é a referência em tratamentos de paraplégicos e tretaplégicos neste país, no Brasil, tem em Brasília, tem em Belo Horizonte, e eu já disse para os irmãos que visitando esse hospital, tivemos naqueles leitos, ali orando e conversando com aquelas pessoas inúteis naquela cama, totalmente paralisadas, umas mexendo só com os olhos, outras só com o pescoço, paralisadas do pescoço para baixo, fazendo tudo, as suas faculdades físicas, sem sentir, sendo limpados pela ex-mulher, ou pela mulher que ainda estava com ele no momento do acidente, pelas enfermeiras, homens, que ou foi acidente de caminhão, acidente de carro, ficaram paraplégicos, tretaplégicos, ou porque pularam numa cachoeira, numa semana de carnaval, seis, um ano, desviados, foram passar carnaval e pularam de um alto de uma pedra, numa cachoeira, muitos pularam, não aconteceu nada, e essa pessoa pulou, bateu a cabeça numa pedra e ficou paralisada, aí, eu lembro que muitas dessas pessoas, quando a gente pergunta, não, talvez umas três a última vez que visitei, umas três, mas era muito, num quarto de dez pessoas, numa enfermaria de dez pessoas, três disseram que eram desviados, do evangelho, nunca esqueço, um deles, que era o motorista de caminhão, vindo de Vitória para Belo Horizonte, indo de Vitória para Belo Horizonte, aconteceu isso, isso poderia acontecer com você, comigo, quantas vezes nós erramos, e a misericórdia de Deus ainda perdura até aqui, mas não vale a pena abusar da misericórdia de Deus, não vale a pena, por isso é preciso a gente buscar a Deus, é preciso a gente consertar, é preciso sairmos da situação de vida que está nos levando a pecar, sair de um relacionamento que te faz pecar, sair de uma sociedade que te faz pecar, sair de um ambiente de trabalho que te faz pecar, sair de uma religião que te faz pecar, sair de um bairro, de uma casa que te faz pecar, parar de ver um canal de TV que te faz pecar, livrar-se de roupas o seu guarda-roupa que te faz pecar, não vale a pena, então meus amados irmãos, a Bíblia diz, no livro de Pedro, 2 Pedro capítulo 3 verso 10 a 14, fala sobre a vinda do Senhor, virar como ladrão, como um relâmpago para o seu juízo, e Pedro está dizendo que é necessário que nós que conheçamos a Cristo, sejamos encontrados nesta hora imaculados, irrepreensíveis e em paz, imaculados, pessoas santas, pessoas com pureza, irrepreensíveis, pessoas que não precisam ser corrigidas, elas estão andando na vontade de Deus, e em paz, o que adianta você ser santo, mas eu vi em algum momento da sua vida perturbação, por causa de alguma coisa que não vai bem, a pessoa é certa com Deus, ela tem uma vida no altar, mas ela precisa exercitar a sua fé, então às vezes ela é santa, é justa, mas ela é fraca na fé, quando vem tribulação, ela não percebe que ela é santa, que ela tem feito as coisas corretas para com Deus, mas ela não usa isso em benefício próprio, ela tem medo, ela não confia que Deus vai abençoar, mesmo ela tendo certeza que tem sido justa com Deus, então eu preciso não apenas ser santo, ser justo, ser puro, mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar na minha vitória, eu preciso acreditar que eu passarei por as aflições independente da minha santidade, João 16, 33, então eu quero ser imaculado, mas eu quero viver em paz, porque nenhum problema virá a minha vida sem que Deus permita, e quero ser irrepreensível, porque na hora que eu for orar, eu quero ter a certeza que eu tenho arrependido todos os dias e que eu estou buscando uma vida reta adiante do Senhor, então meus amados irmãos, o que diz o texto aqui de Mateus, o que eu quero ministrar para vocês em poucos minutos, é que o prólogo do texto é os falsos profetas, os falsos profetas, falsos profetas que, ainda que sejam falsos, operaram milagres, profetizaram, e aparentemente estavam usando o nome do Senhor, e quantas pessoas foram beneficiadas, presta atenção, quantas pessoas foram beneficiadas fisicamente por milagres, por curas, e profecia por falsos profetas, por isso que eu sempre digo, não olhe para o vaso, olhe para o conteúdo do vaso, não importa se o profeta não tem vida no altar, o que importa é se aquele que ele é usado para pregar tem vida no altar, é o próprio altar que é Jesus Cristo, por isso que eu digo, você não pode deixar de ser fiel na sua vida, nos seus dias, nas suas ofertas, porque você duvida da indoneidade do pastor, não importa, porque Deus usa, permite que até falsos profetas tenham performance de milagres, sejam homens com profecias, e que segundo o texto, eles expulsavam demônios em nome do Senhor, então olha que coisa séria, um falso profeta consegue expulsar demônio, profetizar coisas divinas e que acontece, e consegue operar milagres, um falso profeta, e a gente de vez em quando alerta as pessoas, como você disserbe um homem de Deus, porque ele opera milagres, porque ele profetiza e dá tudo certo, porque a igreja dele está lotada, porque ele tem poder para expulsar demônio, é dessa forma que se conhece o homem de Deus, é porque ele não dá cheque sem fundo, é porque ele é um bom marido, é desta forma, nós podemos ser tudo de bom para o próximo, nós podemos ter uma aparência boa de religioso, mas do coração não sermos tão perfeito quanto aquilo que demonstramos exteriormente, demonstramos para as pessoas, demonstramos com a manifestação do poder que há em nós, os dons irrevogáveis que podem estar sobre a minha vida e a sua, é uma palavra para reflexão, é um momento para refletir, e sabe meus amados que chega a três coisas tremendas que eu quero revelar pelo Espírito Santo a você, que eles dizem Senhor, porque o Senhor está nos condenando, porque o Senhor está tirando-nos da salvação, porque Senhor, o Senhor está dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque Senhor, primeira revelação para você desta noite, há um questionamento, porque Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome, estão questionando, Senhor, porque Senhor, nós não profetizamos em teu nome, um questionamento, mais um, porque Senhor, nós não operamos milagres em teu nome, quem sabe pela primeira vez, esses homens aqui, esse grupo de homens, esse grupo de milhares de profetas, de milhares de pastores, pela primeira vez, estão em dúvida, se realmente tudo o que fizeram, vem do Senhor, presta atenção comigo, quem tem certeza do que certo fez, não gera dúvida nas perguntas ao aferidor da justiça, Jesus, vou repetir, quem tem certeza do que certo fez, não gera dúvidas ao perguntar a Jesus sobre a sua própria vida, pela primeira vez, eles estão agora em dúvida, mas nós não fizemos isso em seu nome, se alguém pergunta e questiona, há duas vertentes, ou eles não têm certeza de que fizeram realmente com a presença de Deus na vida deles, ou eles não têm certeza que Deus acredita neles, só há duas vertentes, ou aqueles homens não tinham certeza, agora pela primeira vez estão em dúvida, se tudo que fizeram foi em um nome do Senhor de verdade, e a segunda dúvida, Senhor, mas o Senhor não esteve conosco esse tempo todo, você tem certeza de que o pão que vem a sua mesa, o trabalho que você tem, o casamento que você tem, os filhos que você tem, o carro na garagem, a casa para morar, a saúde que você tem, você tem certeza que Deus está te dando tudo isso, ou proporcionou tudo isso, porque Ele está contigo, ou porque Ele apenas te deu o que você tem, você tem certeza, porque imagine, o grau de espiritualidade, esses homens, essas pessoas entre homens e mulheres, profetas e profetisas, sacerdotes e sacernotisas, imagine essas pessoas sendo você, ou essas pessoas morando com você, na sua vizinhança, essas pessoas na igreja que você vai, ou no culto que você assiste, imagine essas pessoas, o grau de espiritualidade comparado ao seu, comparado ao nosso, expulsavam demônios, profetizavam e operavam milagres, não eram curinhas não, milagres, imagine, compara agora, eu te pergunto, você é alguém que opera muitos milagres, Deus te use muitos milagres, você profetiza muito e acontece, você expulsa muitos demônios, todo demônio que aparece, você tem um são para expulsar, olha o nível espiritual desse povo, olha o nível espiritual desse que estavam sendo condenados por Jesus, compare o nível deles com o seu, agora, olha se não há razão para você temer, para eu e você refletirmos, porque eles tinham todos esses adjetivos em seus favores, a favor de cada um deles, que um são, quem sabe hoje seriam os melhores pregadores, estariam na TV Globo, estariam na Tibiene, estariam na Bandeirantes, estariam em canais fechados, estariam nas grandes cruzadas, nos estádios pelo mundo, e exposto nos cartazes, nos folders, nas redes sociais, venha ver o pregador, a pregadora, demônios, os demônios serão expulsos, aleijados serão curados, surdos irão ouvir, mudos irão falar, cegos irão enxergar, venham, milagres vão acontecer, venham receber a profecia, o que vai acontecer no nosso país, no ano de 2019, imagine um anúncio sobre esses homens, imagine, se você também não seria um dos reféns, que iria nesse evento, para receber uma profecia, ou um milagre, ou para que fosse liberto dos demônios que querem arrebentar e amarrar com a tua vida, é verdade ou não é? Então, meus amados irmãos, quantas vezes você já passou luta na sua vida e você já se perguntou, por que estou passando essa luta? Por que essa prova não passa? Quantas vezes você já perguntou para você mesmo, ninguém sabe, mas você já perguntou, isso é juízo ou isso é justiça? Isso é fruto do meu pecado ou é fruto das provações que tenho que passar? Quantas vezes? E aí, às vezes por falta de humildade, a pessoa passa essas desgraças a vida toda se enganando a si mesmo e dizendo, a luta é grande, a prova é grande, mas quando vai terminar essa prova, essa luta? Quando é? Que vai haver um tempo melhor? Meus amados irmãos, quem tem certeza do que certo tem feito, jamais vai gerar dúvidas no seu coração, quando estiverem diante do Senhor. Sabe o que eu quero? A segunda revelação que eu quero te dar nesse texto, a dúvida só foi gerada quando agora, pela primeira vez, estão diante da presença de Jesus. Imagina, porque isso é um relato do dia do juízo final, aonde os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, todos estarão juntos. Os mortos primeiro, os arrebatados, estão diante do Senhor, dia do juízo final. Imagine, uma única oportunidade de estar diante de Jesus saber que tudo que fez foi em vão. Quantos de vocês que estão aí agora assistindo, gostaria de experimentar a presença de Jesus? Quantos de vocês que aí estão me ouvindo, gostaria de ter uma experiência com Deus de fato? Está diante de Jesus. Quem gostaria de ter uma visita de Jesus hoje? A começar por mim. Jesus viesse do céu e nos visitasse e nos revelasse claramente sem deixar dúvida que era Ele. Como foi quando Ele ressuscitou e passou pelas paredes onde estavam os discípulos? A porta não foi aberta, Ele passou, mas Ele testificava é Jesus mesmo, não é um fantasma. Viu do lado dEle, aonde foi traspassado com a lança, viu a sua mão perfurada. Imaginem se Jesus viesse na sua casa, no seu quarto, te visitasse e você não tivesse dúvida e a sua emoção está para crer que Deus veio te trazer uma boa notícia. Jesus veio para te dizer eu te amo. Jesus veio para te dizer vou te levar para mim. mas ao invés disso a única vez que você está tendo oportunidade de estar diante de Jesus é para receber a condenação. Diante de pastores você pode receber bênçãos todos os dias mesmo estando em pecado. Profecias de bênção. Você pode ligar a televisão agora e o pastor está dizendo Deus vai te abençoar. você pode entrar em uma vigília que ninguém te conhece e alguém diz lá olha Deus está dizendo para mim que está abençoando a glória está manifestando e descendo sobre esse tempo receba a bênção aí varoa ou varão. Não é verdade? Imagine você a única oportunidade de estar diante de Jesus não é para receber um abraço não é para ser pego no colo não é para receber uma bênção mas é para receber uma condenação é a última coisa que nós devemos imaginar ou desejar é que o dia que encontrarmos com Jesus será para condenação porque em mim há e eu acredito que alguns aí há da mesma forma uma expectativa do dia do encontro com Jesus você tem certeza daquilo que você vai encontrar daquilo que Jesus vai lhe dizer no dia do encontro se você não consagra pastor eu jejuo muito pastor eu oro muito mas você não ajuda a obra do Deus você não lê a Bíblia como devia você não dá o seu tempo como devia o seu dízimo mal mal é do dinheiro você não dá o dízimo do seu tempo diário você não dá dízimo às vezes passa mês em que você não dá nem se juntar o dízimo e oferta num mês você não dá dízimo e oferta em oração e consagração ao Senhor em tempo para Deus imaginando que cada dia são duas horas 24 horas quanto tempo você deu hoje para o Senhor quanto tempo você deu ontem e por aí adiante e ainda que você faça um voto daqui adiante que agora você vai dar o seu melhor para Jesus será que você vai cumprir será que nós vamos cumprir aquilo que nós pudermos fazer agora de compromisso e dizer Senhor eu vou cumprir agora vou dar o dízimo do meu tempo vou separar tempo para o Senhor vou melhorar o meu momento de ler a Bíblia o meu momento de adorar ouvir no hinos o meu momento de jejum na semana vou melhorar minhas ofertas meus dízimos você tem feito isso eu já disse para as pessoas e digo para você 99% das pessoas que um dia eu fui amigo ou pessoas que eu convivi todas elas Deus se afastou de mim afastou de mim a vida assim também deve ter acontecido com você eu não sei mas eu sei comigo às vezes eu estou bem com uma pessoa às vezes eu estou feliz com uma nova amizade um novo relacionamento de amigos ou mesmo que fosse um relacionamento lá atrás com uma mulher às vezes feliz agora é a hora agora eu vou casar agora vai dar certo em questão de dias às vezes demora meses são poucos meses mas muito poucos meses às vezes em dias em horas aquilo tudo vai embora aquela alegria vai embora aquele entusiasmo vai embora é Deus afastando e eu não sei nem explicar porque isso acontece humanamente não para as pessoas não mas o mundo espiritual eu sei aquilo que não é bom às más companhias corrompe os bons costumes 1 Coríntios 15 então Deus afasta então Deus afasta porque ele quer aqueles que o buscam nos bons costumes e as más companhias corrompem isso um mau relacionamento uma má sociedade mau ambiente de trabalho e etc e tal então meus amados irmãos e irmãs essa noite Deus está aqui fluindo no meu coração para fazer uma oração por cada um de nós a oração de ter essa sensibilidade de que não precisamos esperar o dia do juízo final para experimentar a presença de Deus através do Espírito Santo nós podemos ter essa presença e essa presença do Espírito dentro de nós manifesta-se o Jesus na nossa vida e aí você não vai gerar mais dúvidas Deus só vai me abençoar Deus o Senhor está com o inimigo Deus só vai me salvar Deus vai dar certo porque você terá certeza de que está fazendo tudo certo e tendo essa certeza de que está fazendo tudo certo se alguma coisa não der certo daqueles seus propósitos você não vai cair em melancolia você vai glorificar ao Senhor porque você sabe que aquilo é provação ou Deus é te livrando de meia dúzia de seis para te dar uma dúzia Deus não troca seis por meia dúzia Deus troca seis meia dúzia por doze por vinte e quatro por cem por trinta por sessenta por cem por um é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida o Senhor disse no verso vinte e um nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus o que que Deus está dizendo nesse texto terceira revelação pessoas que usam repetidamente o nome do Senhor está amarrada em nome de Jesus ou glória a Deus aleluia o Jesus o Jesus maravilhoso Jesus está comigo livra-me Jesus abençoa-me Jesus ser comigo Jesus quantas pessoas repetidamente estão dizendo dia após dia Senhor Senhor usa o nome de Deus em vão várias vezes usou de forma ilegal a legalidade do único justo que é Jesus não podemos usar o seu nome em vão êxito 23 não podemos jamais fazer isso então não é a quantidade de vezes que você fala o nome de Jesus durante o dia não é a quantidade de adesivo que você tem pregado na sua casa de versículos bíblicos nas paredes que vai confirmar que Jesus está contigo que você está agradando a ele fale menos o nome do Senhor mas viva mais na presença do Senhor porque viver na presença do Senhor é muito mais é uma experiência muito mais real e mais profunda do que falar em nome de Jesus porque muitos estão falando em nome de Jesus o dia inteiro o ano todo a vida toda e a vida não sai do fracasso vidas com miserabilidade em todos os aspectos financeiro moral intelectual as pessoas têm dificuldade de sabedoria de organizar as suas vidas há muitas pessoas assim que vivem na igreja carregando bíblia debaixo de braço que são anos pastores de igreja pastoras pessoas que lidam com ensinos bíblicos mas a sua própria vida não condiz com aquilo que ela ensina será porque então eu quero orar por sua vida e pedir a Deus que a sua dúvida nunca surja no momento que não haverá mais salvação que a sua dúvida não surja no dia do juízo final que você vive uma vida de plenitude com o Senhor crescer na graça e no conhecimento 1 Pedro 3 que você possa em nome do Senhor Jesus você possa refletir sobre isso e desenvolver um relacionamento com Deus de fato de fato amar de fato se entregar ao Senhor agora porque seria terrível você imaginou até aqui que o dia de encontrar com Jesus será o melhor momento da sua vida e assim como esses homens pensavam que seria o melhor momento da sua vida foi exatamente a última oportunidade que tiveram diante de Jesus e a catástrofe real total das suas vidas eu creio que não é isso que você quer mas talvez o seu comportamento de vida os seus atos de vida é assim que diz então não vamos viver de aparência vamos viver de fato siga o conselho de Paulo de Pedro em 2 Pedro 3 10 a 14 que o Senhor te encontre imaculado imaculada senhora imaculado senhor irrepreensível e em paz lembra que eu disse no culto passado lá em Mateus 27 3 quando a Bíblia disse que Judas chegou diante dos fariseus e disse eu pequei contra a vida inocente ele confessa que ele fez errado mas ele confessou com quem não podia salvá-lo confessou o erro com Jesus no lugar errado não continue confessando seus erros praticando seus erros confesse o seu erro se livrando dele se esforçando para se livrar dele aleluia não confie o seu confessar não confie o seu arrependimento nas pessoas que estão te levando a pecar não se arrependa diante de alguém que vai continuar te levar ao erro não faça isso conserta com essa pessoa se é no relacionamento conserta recomecem certo esse relacionamento recomecem certo faça tudo certo para Deus abençoar vocês e se não dá para andar dois juntos se não há possibilidade de andarem juntos como homem e mulher então se aparte para que você não venha num único encontro com o Senhor receber repita ao invés de um abraço e uma frase dizendo venha servo ou serva fiel e entro no meu repouso você receba aparte-se de mim para o lago do fogo do inferno aonde o fogo arderá eternamente Senhor meu Deus e nosso Pai eu termino este culto termino esta palavra desta terça-feira pedindo ao Senhor para todos nós pedindo ao Senhor para todas as pessoas inclusive a minha própria vida que estamos meu Deus envolvidos neste culto eu sei meu Deus que a carne é fraca mas o Espírito é forte se buscarmos eu sei meu Deus que a carne grita em todos os aspectos cada um de nós seja pelo lado financeiro porque a carne está pedindo avareza está pedindo ganância está pedindo mais coisas materiais ou está pedindo coisas imorais ou está pedindo ódio está pedindo revanche está pedindo vingança está pedindo meu Deus atrito ira briga separação exclusão de pessoas de alguma forma a nossa carne grita forte e ela não cessa e por isso nós precisamos do teu Santo Espírito Pai receba essa mensagem que devolvemos no coração do Senhor dizendo Pai nós aceitamos essa mensagem nós queremos cremos e precisamos dessa mensagem se manifestando em nós ó Deus e Pai que nós venhamos ser encontrados imaculados irrepreensíveis em paz com o Senhor não em guerra contigo no momento da nossa partida nesta terra que nós venhamos meu Pai despertar querendo o Senhor nesta próxima quarta-feira quando deitarmos o Senhor cuide de nós e possamos despertar melhores do que despertamos nesta terça meu Deus e Pai que nós venhamos fazer isso o alvo da nossa vida sermos imaculados santos puros justos sermos irrepreensíveis obedientes e mansos sermos pessoas de paz sem conflito sem guerra sem murmuração sem blasfêmia contra ti e a sua obra sem dúvidas a teu respeito ó meu Deus e meu Pai quebra o coração daquele que sinceramente quer ser crente quebra o coração destas pessoas e que elas tenham vontade de conhecer mais a tua palavra para que possam discernir numa referência ou referendando de uma forma bíblica a vida que estão vivendo para a vida que precisam viver ó meu Deus e meu Pai que a presença do Senhor não se manifeste nessas vidas apenas alertando que elas estão indo para o inferno e às vezes é por isso que muitos choram no momento de certas mensagens elas não estão entendendo que o choro não é apenas a presença do Senhor na vida delas é a presença do Senhor dizendo o que disse aqui para esse grupo no livro de Mateus aparte-se de mim dê discernimento a essas pessoas que choram às vezes com hinos de louvor que choram às vezes com mensagens que choram em santas ceias dê um discernimento Pai porque é que estão chorando porque é que estão sentindo constrangido o coração apertado se é meu Deus porque o Senhor está aprovando o Senhor quer se manifestar o Senhor quer estar mais perto essa manifestação é para dizer me busque mais amém Senhor mas que nós não venhamos a sentir uma vontade de chorar e de ficar a sós com o Senhor quando nós não entendemos que isso é um caminho sem volta para o inferno não queremos continuar com o Senhor aqui para perder a salvação queremos continuar com o Senhor aqui meu Deus continuar aqui começar aqui um novo recomeço mas permanecer e continuar na eternidade por isso Deus e Pai eu encerro esse culto agradecido por esta palavra meu Deus e Pai que nós tenhamos certeza de que certo estamos fazendo para não gerar dúvidas na presença do Senhor com perguntas que as respostas são as piores possíveis ajuda meu Senhor não ficar dizendo Senhor 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 repetidamente usando de forma ilegal o teu nome falando para as pessoas até pregando ministrando evangelizando quando isso meu Deus não vai nos trazer benefício da salvação Senhor Senhor pessoas que pregam a vida toda a vida toda tem anos pregando porque tem anos falando de Jesus então é isso dizendo Senhor Senhor anos mas isso não nos fará entrar no reino do céu meu Deus é o nome de Jesus e que a dúvida a verdade sobre a nossa vida que nós não conhecemos não apareça apenas como naquele no caso desta mensagem só no dia do juízo final que nós tenhamos a convicção da salvação que o nosso coração testifique não porque nós queremos crer que estamos salvos mas porque as nossas atitudes os nossos atos as ações que temos que temos feito confirma que estamos a caminho da vida eterna livra-nos do mal a começar por mim porque eu não sou melhor do que eles porque prego tenho essa plena consciência Pai estou como eles unidos a este propósito certo de que quem está orando é o teu Espírito Santo eu estou apenas dando os meus lábios para que ele use o meu coração a minha mente mas a oração vem do alto eu não sei orar e muito menos sei pregar por isto Deus Pai Todo-Poderoso que nós tenhamos tempo para uma virada de vida para uma vida em santidade para uma vida irrepreensível para uma vida imaculada pura e justa diante do Senhor do Filho e do Espírito Santo Amém que Deus te abençoe que essa mensagem tenha falado ao teu coração que essa mensagem tenha te alcançado que essa mensagem tenha provocado dentro de você o desejo de buscar mais o Senhor que essa mensagem tenha feito você refletir ou fazer você ainda esta madrugada esta noite são dez e vinte e cinco fazer você pensar como você está você tem Deus tem te usado para curar pessoas expulsar demônio profetizar tem nunca esqueça desse texto pessoas que profetizaram expulsaram demônios operaram milagres foram surpreendidas no único dia que encontraram com Jesus que seu encontro com Jesus não sei se você já teve um grande encontro terá ainda hoje ou teve agora ou terá num tempo breve eu não sei qual será a reação de Jesus no dia do encontro com você Deus te abençoe no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém